Fala pessoal, bem-vindos! No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre inteligência artificial, mas isso porque agora o Adobe Firefly foi 100% integrado junto com o Photoshop. Finalmente isso daí aconteceu, com certeza era uma das atualizações que eu mais aguardava. Desde que eu vi o Adobe Firefly pelo seu site, eu imaginei que teria essa integração junto com os programas. Então, finalmente isso daí tá acontecendo, a gente vai estar conhecendo as suas funções. E se você gosta do meu conteúdo, deixa aí o seu like e pensa em um comentário interessante. Mas vamos nessa então para o nosso vídeo. Galera, a atualização não vem a partir do Photoshop convencional que a gente utiliza no dia a dia. Então, se você quiser estar seguindo aí junto comigo e também utilizando, você precisa estar fazendo download da versão beta do Photoshop. Então, entre aqui na sua Creative Cloud, vem na opção de aplicativos em versão beta e aqui você consegue então fazer download, onde a gente encontra então várias ferramentas, né? Também inteligência artificial, tudo isso daí que eles estão testando, melhorando e quem sabe algum dia entre então na versão convencional. Feito o download, a gente pode estar entrando então no programa. Eu já fiz até mesmo um vídeo mostrando aí algumas funções novas de seleção e também de preenchimento, né? Então, se você quiser assistir, espera esse daqui finalizar. Depois, chega no canal, assista o outro também. Mas aqui a gente vai estar focando então 100% na inteligência artificial. A gente não encontra nada falando dela aqui logo de início, né? Isso porque ela tem algo parecido com as outras que a gente vai estar criando imagens a partir de um prompt feito por textos, né? Só que o grande diferencial dela, galera, é que a gente vai poder estar selecionando a área que eu quero criar o meu objeto ou então o meu elemento. Então, cara, isso daí vai transformar completamente a forma que a gente consegue utilizar e também compreender inteligência artificial. Nós temos muito mais opções de construir uma arte então por partes, definindo exatamente como que será cada uma das suas etapas, né? Como eu disse então, pra gente fazer qualquer coisa, precisa estar criando uma seleção. Então, vamos começar com a ferramenta de retângulo mark tool. Eu faço aqui então a seleção da minha área. Nesse momento vai aparecer então essa nova aba aqui pra gente. Ela traz várias opções aqui da nossa seleção mesmo. Posso estar criando uma seleção um pouco mais suave, inverter a seleção, estar aumentando, criar uma máscara, alguma camada de ajuste nativo do Photoshop ou até mesmo preenchimento das cores. Essa abinha aqui, galera, ela acaba incomodando talvez com o tempo. A gente pode até mesmo estar ocultando ela ou colocando em algum outro lugar. Só que de todo jeito o olhar nosso sempre fica sendo puxado pra ela. Então é uma coisa que acaba incomodando. Mas não tem como ser perfeito, né? Então vamos nessa focar para o lado bom, que é exatamente esse nosso primeiro botão. O preenchimento generativo. O nome português sempre fica uma coisa horrorosa, né? Vamos clicar nele então. E aqui a gente tem a nossa área de prompt pra estar colocando o nosso texto pra ele estar depois gerando a nossa imagem. Galera, aqui eu quero fazer um teste bem simples por enquanto mesmo. Depois a gente vai complicando. Tem outras imagens pra gente estar testando também, tá? Então primeiro eu quero colocar, por exemplo, Fish. O interessante é que ele pede pra gente sempre colocar quando eu deleto, né? Tem esse texto mostrando aqui o que você precisa fazer. Então ele fala aqui pra gente fazer o texto sempre em inglês. E o legal também é que a construção da imagem é feita através do Adobe Stock, né? Onde ele tem uma galeria aí gigantesca de imagens gratuitas. Mas é interessante que você esteja lendo também pra saber como utilizar, né? Quais são os direitos pra você estar utilizando, beleza? Não quero focar aqui nessa parte somente na parte criativa mesmo. Vamos colocar aqui, na verdade, então, Shark. Quero colocar um tubarão. Clico aqui em Gerar. Esse processo, ele é diretamente aí relacionado com o tamanho da área que você selecionou e também o tamanho normal aí da sua imagem, né? Então não é uma coisa muito assim demorada. Mas claro que isso daí vai estar completamente relacionado com os seus ajustes. E olha só, foi muito rápido. Logo que eu terminei a última frase, ele já finalizou também com o resultado. E a gente consegue observar então aqui várias novidades também interessantes. Primeira parte, ele mostra pra gente estar fazendo um rate aqui no resultado, né? Se eu gostei, se eu não gostei, se eu quero reportar alguma coisa. Aqui nas nossas layers, a gente consegue observar que ele criou uma nova layer pra gente, então, com o nosso elemento. Essa layer, ela é um pouquinho problemática. A gente vai estar observando por quê. Mas aqui em cima também nós temos então algumas variações. Essas variações aqui a gente pode estar selecionando por essas setas aqui também. Então nem preciso ficar mudando aqui o meu mouse, né? Mas vamos escolher então alguns outros, ó. Com um simples clique, a gente consegue estar trocando aí o nosso asset e escolher então qual a melhor versão, né? Do nosso tubarão. Se eu não gostei desses ainda, eu posso estar definindo então uma área menor aqui do meu retângulo. E assim ele vai também trazer outros resultados, mesmo que eu mantenha somente a palavra Shark. Mas interessante, eu acho que esse daqui já ficou bem legal, né? Já tá com a iluminação correta do nosso cenário. Então, cara, no primeiro teste foi realmente muito bom. A gente poderia também estar aí alterando talvez os seus volumes, as suas cores. Mas vamos deixar por enquanto como está mesmo e continuar criando alguns outros elementos aqui. Quero colocar, por exemplo, aqui no cantinho um peixe. Um peixe um pouco maior. Legal é que eu não preciso criar aqui esse meu retângulo com a minha imagem de plano de fundo selecionada, certo? Então ele sempre vai dar a opção pra gente estar criando independente disso. Coloco aqui Fish, por exemplo. Somente Fish mesmo. Nem quero saber se ele é grande, pequeno ou qualquer outro tipo de definição pra ele. E está criado aqui pra gente. Vamos observar as variações, né? E a gente consegue observar uma coisa interessante quando eu coloco variações. Que o cenário também está alterando. E é aqui que entra, então, um grande problema. Porque, na verdade, ele não está trazendo somente um peixe recortado pra gente. Observando aqui a nossa própria linha. A gente consegue ver na máscara que nós temos, então, o retângulo, né? O formato exatamente do retângulo aí que a gente criou. Mas qual que é o problema disso, né? Vamos observar aqui o tubarão e imaginar que eu queria alterar, então, os seus volumes. Então, eu coloco aqui uma curva e quando eu elevo as suas sombras, a gente não vai estar elevando, então, somente o tubarão. E sim toda a área aí daquele nosso retângulo. Então, ele não está colocando aqui um elemento recortado pra gente. Galera, não tem como reclamar, tá? Não estou reclamando sobre isso daí porque o resultado, ele ficou realmente muito bom. Mas, de todo jeito, nós temos que levar isso daí em consideração. Vamos escolher, então, aqui a variação desse peixe. E eu acho que, talvez, esse daqui, ele ficou bonito. E vamos complementando. Deixa eu colocar mais elementos aqui no cantinho, então. Quero colocar... Small Fish Show. Se ele, então, um cardume de peixes pequenos. Finalizou aqui, galera. Eu acho que ele não conseguiu entender muito bem o que eu quis dizer com essa primeira imagem, né? Então, vamos observar as variações. O cenário está sendo modificado, né? Só que é uma modificação que não altera, assim, negativamente. O cenário, ele não fica melhor ou, então, pior. Ele sempre se mantém exatamente o mesmo. Portanto, não é algo que me incomoda, tá certo? Eu acho que essa daqui, ó, representou um pouco melhor com os peixes. Talvez essa também, também. Eu acho que ficou bem interessante. Mas, de uma forma geral, então, nós temos esse nosso primeiro teste aqui. Muito bem aprovado, cara. Realmente, eu estou gostando bastante de estar utilizando isso daqui. Então, vamos nessa complicar um pouco mais agora, galera. Eu tenho essas outras duas imagens. Nessa primeira, por exemplo, gostaria de estar trocando, colocando um outro casaco. Então, a gente vai estar selecionando, né? Nessa vez, vou selecionar com uma ferramenta diferente. Uma ferramenta, então, bem mais manual. Onde eu posso estar definindo, ó, mais ou menos, então, toda a área que eu gostaria que ele alterasse. Eu não tenho certeza se ele gostaria que eu fizesse uma seleção perfeita aqui do casaco. Ou se, realmente, dessa forma, ele vai conseguir fazer alguma coisa, hein? E aqui eu quero colocar, então, esse prompt, ó. O casaco futurístico cyberpunk. Galera, aqui eu estou um pouquinho confuso também. Porque eu não sei como que eu converso com ela, né? Se eu falaria, pô, troca o casaco pra mim pra outra coisa, eu só tenho que dar exatamente a direção. Se eu tenho que indicar pra ela que eu gostaria que fosse um casaco e manter seu pescoço, os cabelos, alguma coisa. Ou se eu somente dar uma direção aí de colocar o casaco diferente. Então, vamos fazer da forma mais simples possível mesmo. E clico aqui em gerar. E, galera, meu Deus do céu, olha só que absurdo. Três casacos aqui que o pescoço, talvez, dê uma alteração. Só que o cabelo ficou, realmente, muito perfeito. Ele pega toda a estrutura, então, da iluminação do meu próprio cenário. Também muitos ajustes aí, junto com as suas cores. Então, fica extremamente realista, cara. Principalmente porque, de uma forma geral, as formas se mantiveram muito boas. Tem um pescoço um pouquinho, talvez, alongado. Alguma camiseta aqui que já foi um pouco desbeiçada, né? Mas, de uma forma geral, cara, eu realmente gostei bastante. Vamos passar para um terceiro ajuste aqui. A gente pode fazer algumas coisas aqui com essa modelo. Primeira coisa, eu gostaria de colocar um vestido maior nela. E eu gostaria de estar colocando esse prompt. Um vestido de princesa da Disney. Vamos ver como que ele vai resolver esse nosso problema. Então, finalizado. Aqui eu já consigo observar que tem um pequeno problema com a mão. Vamos observar também as outras variações. Essa daqui ficou ainda pior. O vestido está muito bonito, né? Mas, a mão aqui ficou completamente bizarra. E esse daqui, com certeza, né? O terceiro foi o melhor resultado. Veja só que a moela ficou praticamente perfeita, né? Nós temos um pequeno probleminho. Só que algo extremamente bem simples mesmo de resolver. Somente o vestido mesmo. Não sei se eu deveria estar selecionando com espaço maior, né? Para que fosse um vestido bem longo. De cauda longa mesmo. Vamos continuar nessa imagem mesmo. Eu gostaria de fazer, então, o nosso último teste. Seria o quê? Vou deletar esse vestido aqui. Não preciso mais dele, não. Queria colocar a imagem para cima. E eu quero, então, que ele crie o reflexo. Que ele crie o restante da nossa imagem. Porque, até então, a gente adicionou coisas, né? Então, eu gostaria que ele realmente criasse alguma coisa a partir do zero. Então, para isso, a gente pode vir selecionando toda essa área. Coloca o nosso prompt. E eu vou colocar um lake with reflex. Algo bem simples mesmo. Nem estou complicando muito esses prompts. Porque eu gostaria de estar observando na sua forma mais natural possível, né? Então, clica em gerar e a gente observa toda a magia. E, galera, olha só aqui o resultado, cara. Ficou realmente muito bom. Vamos ver aqui as variações. Caramba, ficou ainda melhor nesse daqui. Nesse terceiro, talvez não tanto. Esse ficou realmente perfeito. Ele copiou não somente a textura de todo o lago, como também as suas cores, volumes. Mas, principalmente, o reflexo da modelo. Fez isso daqui perfeitamente bem. Para finalizar tudo, eu gostaria de experimentar, então, como que seria as versões anteriores, né? As ferramentas anteriores que a gente possuía. Então, para isso, eu crio aqui, novamente, uma seleção na parte de baixo. Clico no botão direito. Preencher. Sensível a conteúdo, adaptação de cor. E posso dar um ok. E veja só aqui, então, galera. Quanta diferença, cara. Esse daqui é o resultado que a gente já está acostumado com as ferramentas que nós já conhecemos. E aqui o resultado, então, com inteligência artificial, cara. É realmente muito, muito incrível. Eu poderia estar fazendo aqui o teste com diversas imagens, em diversos estilos. Mas eu acho que só com esses testes aqui a gente já conseguiu comprovar que, realmente, ela está absurdamente poderosa, velho. Então, fica aí aberta a possibilidade para a gente, galera. Caso você goste, esteja utilizando de uma forma positiva, buscando referências. Tem várias formas positivas da gente estar utilizando as inteligências artificiais. E caso você não goste, simplesmente não utilize. Mas, de todo jeito, ela já está aqui, 100% integrada e cada vez melhorando ainda mais. Eu, na real, acho que muita gente vai se arrepender bastante no futuro por estar sendo contra agora tudo isso daí que está surgindo. Mas, enfim, fica aí na opção, então, de cada um mesmo, né? Galera, você que assistiu o conteúdo, se você gostou disso tudo, deixa aí o seu like, deixe o seu comentário. Eu agradeço bastante pelo seu apoio. Mas fico muito feliz também por ter vindo assistir esse vídeo. E a gente se encontra, então, em Superbrefe.